E aí E aí Tem muita coisa mesmo Shangri-La da Editora Sede de São Paulo Black Sad também da mesma editora Tem Cruzada Infinita da Editora Panini Vingadores Tempo Esgotado Volume 4 Superman Alienígena Americano Uma série muito bem criticada Entre outros materiais Recomendo você dar uma olhada nesse vídeo que eu gravei Porque talvez ele te ajude aí Com relação aos lançamentos que estão chegando No mercado de quadrinhos Tem também desconto de quadrinhos importados Dá pra fazer a festa aí E essa é uma ótima oportunidade De você fazer suas compras E economizar um pouquinho aí Então vamos aqui aos quadrinhos que chegaram pra mim Começando por Quem Matou o Caixeta Publicação da Editora AVEC Material escrito e desenhado Por Rainer Petter Publicação que saiu Nesse formato widescreen Tem toda uma explicação Por ter saído nesse formato Mas quando eu for fazer a resenha Dessa publicação Eu abordo essa questão com vocês Outro material que inclusive Já teve resenha aqui no canal central H&P H&P É Blackout Do Chris Tex E do Santos Uma publicação de um quadrinho Nacional independente De muita qualidade Eu considero esse quadrinho aqui Acima da média Uma boa arte Um roteiro bem amarradinho Redondo Ele se inicia com um clima ali Um pouco de suspense Aí tem um terror Acaba com uma fantasia Realmente um quadrinho De qualidade Continuando aqui Nós temos Face Oculta Volume 2 Publicação da Editora Panini Comics Que traz aqui Mais um quadrinho europeu No seu catálogo Ela lançou Relançou Face Oculta Volume 1 Com mais páginas Inclusive E eu estou devendo Eu sei A resenha para vocês Dessa publicação É muita coisa chegando Né galera Todos os Santos De Marcelo Quintanilha Publicação da Editora Veneta Do mesmo autor De Tungstenho Que inclusive Está ganhando uma adaptação Para os cinemas Talco de vidro Na minha opinião É o melhor roteirista Que nós temos Na atualidade Aqui no Brasil É um cara fera Estava papando prêmios Lá fora Ganhou o Angulami Com Tungstenho E se concorrer Com talco de vidro Que eu considero Melhor ainda Que Tungstenho Vai ganhar de novo O cara é fera Outra publicação Aqui da DC Comics Pela Panini Vampiro americano DC Vértigo A publicação Que vai trazer Os roteiros De Scott Snyder E arte Do Rafael Albuquerque Ah volume 8 Eu ia falar Nem sei Quantos volumes Já foram lançados Mas está constando Aqui 8 volumes De Vampiro americano Vamos para Marvel Comics Nós temos aqui Demonidor Volume 16 É uma fase Que eu estou gostando Bastante Que é escrita Pelo Charles Soule Que vem fazendo Um bom trabalho Na série do Demonidor Eu pretendo resenhar Essa publicação Em breve Para finalizar Material importado Fantastic Four The New Fantastic Four Da série Epic Collection Da Marvel Comics Aqui traz O Quarteto Fantástico Com outras encarnações Do grupo Essa aqui saiu Em Grandes Heróis Marvel Acho que 45 ou 46 Que tem o Hulk Cinza Wolverine Motoqueiro Fantasma E o Homem Aranha Formando um novo Quarteto Fantástico Traz outras histórias Tem aqui Fantastic Four 346 Ai 347 A 361 O Anual Número 24 E Marvel Holiday Special Número 1 É uma publicação Que particularmente Eu gosto bastante Porque traz Aquela história Em que O Walt Simonson Conta esse Novo Quarteto Fantástico Substituindo Temporariamente A primeira família Da Marvel Tem A arte Do Arthur É uma publicação Bem divertida Com o roteiro Bem coeso Então galera Essas foram as HQs Que chegaram no decorrer Das semanas E vamos As breves resenhas Doutor Estranho A edição número 15 Mensal Da editora Panini Comics Ela foi até a edição Número 16 Ou seja Vamos fazer resenha Só de mais uma edição Da série do Doutor Estranho Que acabou sendo cancelada Pela editora Panini E vai ser retomada No formato Encadernado Nessa edição Número 15 Nós temos a despedida Do Jason Warrow Ele que vem escrevendo A nova mensal Do personagem Pela fase Ao New Ao Different Fez um bom trabalho Ainda que nessa despedida Dele tenha sido Apenas uma história ok Ele fecha algumas pontinhas Mas algo relacionado Ao Wong Eu não curti muito não Não dá pra falar Porque senão Eu vou acabar soltando spoilers Ainda que a publicação Seja de alguns meses atrás Então nós temos aqui A Zelma Que é a bibliotecária Do Doutor Estranho E uma espécie De nova aprendiz dele Tentando Resolver Algumas questões Envolvendo a magia Inclusive já no início Da publicação Tem um leilão Relacionado A um artefato mágico Pra você ver Como isso se tornou Realmente Algo raro E também poderoso Dentro do Universo Marvel Depois nós temos Duas histórias Do Doutor Estranho E o Mago Supremo Mas são histórias Bem mais ou menos Sabe Não chega a comprometer A leitura Divertem de saída De certa forma Mas ainda abaixo Da série do Jason Arrow Que já também Não estava lá Grandes coisas Ele até dá uma Faz uma narrativa Interessante Aqui no início Da segunda história Fazendo os personagens Estarem dentro De um livro Percorrendo as páginas Ficou realmente Interessante Tem a participação Dos Vingadores Eles vão enfrentar O autor Da palavra de Deus Mas Não passa De uma história Apenas ok E olhe lá Então é uma série Que só vai ter mais uma edição Aqui resenhada No canal central Eu vou falar um pouquinho Do que eu achei Do saldo geral Dessa fase Ele não morreu Isso não é spoiler Nenhum Ela que tenta impedir Os planos do Batman Do Bat Squad Porque ela considera Que o Batman E sua trupe Na verdade Mais prejudicam Gotham City Do que efetivamente Ajudam Então ela acaba Se aliando Se aliando A um outro personagem Mascarado O Batman Vai fazer Algumas revelações Para ela E depois Da segunda história Nós temos Uma trama Mais voltada Para o cara De barro E seu problema Com relação As suas transformações Que acabam Degradando O seu cérebro Tornando ele Animalesco E essa Justificativa Para ele ser um vilão Mas o Batman Confia nele E está tentando Descobrir uma cura Para Consertar Esse problema Do cara de barro E é uma edição Bem legal Muito bem conduzida O James Stewart Vai colocando Outras tramas Em foco Ali Mas que vão ser Desenvolvidas Mais pra frente Mas ele já vai Preparando aquele terreno Publicação Muito boa Que eu indico pra vocês Pra finalizar Action Comics Edição número 16 Mensal Da editora Panini Comics E galera Ao contrário Do que eu costumo fazer Nessa aqui Eu vou tecer comentários Com spoilers Porque algo muito importante Acontece Uma revelação Nessa edição aqui Então se você ainda não Leu o Action Comics Edição número 16 Volta outra hora Para a gente discutir Junto aí Essa questão Relacionada a essa Grande revelação De Action Comics Feito esse aviso Vamos lá Os roteiros Ficam por conta Do John Jurgens Que já vem fazendo Um trabalho bem bacana Trazendo Resgatando Aquele Superman clássico Ele que já Escreveu o Superman Na década de 90 Ele foi o roteirista Principal da morte Do Superman Acho um ótimo Trabalho dele E aqui é revelado Que o Oz Aquele cara Que andava todo Encapuzado Que muita gente Dizia que seria O Ozzymandias De Watchmen Foi revelado Como o Jor-El O pai Do Superman Paul Isso causa Diversos Problemas Na verdade Primeiro Que o Dan Jurgens Ele conduz Bem o roteiro Não sei se Essa foi uma decisão Dele Ou uma decisão Editorial Para fazer Essa revelação De que o Oz Seria o Jor-El Então ele coloca O Superman Uma desconfiança Ele não está acreditando Só porque o cara Diz Eu sou o Superman Até porque Ele teve uma experiência Com o doente Da quinta dimensão Que fez-se passar Por Clark Kent Inclusive Os maquinários Os aparelhos Lá da Zona Da Zona Fantasma Desculpa A Fortaleza da Solidão Não conseguiu Identificar Nenhuma diferença Falavam Não Você é realmente O Clark Kent Então quando você Tem algo muito poderoso Por trás É capaz De enganar Ali Os maquinários Mega tecnológicos De Krypton Que ficam na Fortaleza Da Solidão Então ainda que Eles identificam O Jor-El Como realmente O pai do Superman Ele com o comando De voz E tal O Superman Ele está desconfiado Ele não está Crendo exatamente Nisso Só que assim Se realmente For o Jor-El Eu só estou acompanhando As lições brasileiras Eu não estou Lendo as mensais Americanas E tal Se realmente For isso Galera Realmente Tem um problemaço Porque essa Personalidade Do Jor-El Ela difere Imensamente De outras versões Ou de outras Aparições Do Jor-El Ainda que na sua Forma fantasma Ele que conseguia Se comunicar Com o filho E tal Ele é um cara Bem calmo Sabe Você via Que ele tinha Aquele amor No coração Que talvez O Superman Tenha puxado Para ele E aqui você Vê que não é Bem isso É uma versão Talvez maligna Do Jor-El Não maligno Como um vilão Mas é uma versão Pelo menos Deturpada Do pai Do Superman Então eu não sei Como isso vai ser Conduzido Aqui para frente Espero que tenha Uma boa solução Em que ele não seja Realmente O pai do Superman Porque Putz cara São Desde 86 Com histórias Construindo aí Seria uma Uma clara Descaracterização Do pai do Superman Ainda que você Faça esse retcon Eu acho que Não vai funcionar Muito bem Eu não sei Você que é Mega fã do Superman O que acha disso daí Como eu disse Não sei quais foram As revelações futuras Mas de qualquer sorte Uma edição bacana Ainda que teve Deixado com essa pulga Atrás da orelha Então é isso daí galera Se inscreva aqui No canal Se ele te ajuda De alguma forma Compartilhe Não se esqueça Que está rolando A mega promoção De ofertas na Amazon Com diversos quadrinhos Com preços Muito, muito bons Um abraço E aí Obrigado.